Meus lindos, estamos com o grupo no Whats, pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc. Inclusive, Playstation 5 por preço oficial, quando tiver lançamentos. Então acesse aí o primeiro link na descrição pra você participar do grupo, Totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre. E agora vem comigo pro vídeo. Pois é gente, acabaram de descobrir um final secreto dentro do jogo de Elder Ring, através de fazer um datamining dentro dos arquivos do jogo. Então não é algo acessível por todo mundo, mas é um final de Elder Ring, com menu pra você ativar o final ali, como todos os finais. Com cutscene, com dublagem, dublagem inglês no caso, tá? E legendou, era uma cutscene pronta, que foi removida do jogo nos minutos finais. Vou mostrar aqui pra vocês, a gente vai falar sobre isso, sobre aquela teoria minha de que talvez possa vir mais updates, mas também sobre isso ser apenas um conteúdo cortado mesmo do jogo, tá? Antes de começar o vídeo, então não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, puxar seu banquinho, se tá aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Então eu vou colocar primeiro aí a cutscene pra vocês virem, se deliciarem. Assistam aí, depois a gente volta. Assistam aí, depois a gente volta. Então, como vocês puderam ver, é a idade do absoluto que chegou. É uma era que a gente consegue ver que eles restauraram uma mão. E a gente sabe muito bem que o jogo possui os três dedos, né? Que possui o polegar, o indicador e o dedo médio. E tem os outros dois dedos, que são o anelar e o mindinho. Se eu não me engano, é isso aí, né? Se eu estiver confundindo, me corrigam. E aí, parece que teria uma quest dentro do jogo, tá? É uma quest que ela foi cortada. Então, é uma linha de quest inteira, mano. Esse negócio com o vídeo do Patch que eu fiz hoje não dá, né, velho? A gente fica teorizando de negócio. Mas, imagina, se a quest do Patch e da Tannith iria levar a um outro final, sabe? É bem bizonho pensar nisso. Porque, se você for parar pra pensar, o Forte Sex, por exemplo. Ele leva um final do jogo, ele é um boss opcional, que dá troféu. O Rykart também dá troféu. Porém, ele não tem conclusão da quest dele. Mas, enfim. O fato é que tinha uma quest do jogo, que ela foi excluída. O cara que fez isso, que é o Guardian of Eyes, que é o canal aí, vou deixar na descrição. Ele fala, né, que foi removida de uma quest e só alguns restos dos arquivos sobraram dessa quest. E, né, ele viu que isso levava a este final, beleza? Então, é uma quest que foi devidamente excluída de dentro do jogo ali, tá? E aí, né, traz esse final aí, que é bem interessante. É a junção, é como se tivesse uma quest que você pudesse juntar os três dedos, que é o dedo da loucura lá, e os dois dedos, e restaurar uma nova era. O que eu achei legal. Porque eu pensei isso com o Elden Ring quando o jogo sai. Depois de um tempo, os dois dedos ficam lá travados. E, simplesmente, ele não tem mais interação na história. É como se você ficasse por si ali pra você ver o que você quer fazer pra se tornar o Elden Lorde. Não tem mais interferência dos dois dedos. E eu achei estranho, porque eu achava que os dois dedos iriam fazer parte do final ali como um todo, e não fazia. E aqui, agora, mostra que tinha um final planejado pra formar a mão, né, que são os três e os dois dedos. E eu queria muito saber, em questão de lore isso, porque os dois dedos, querendo ou não, eles são bem misteriosos, os dois e os três dedos. Os três dedos, principalmente, é bem misterioso. É uma figura muito misteriosa, que eu acho que vai ser abordada em DLC, se tiver. Mas, não tinha muita informação sobre eles, né? Então, tinha esse final aí. Agora, vem aquela questão, né? Aquela questão nossa. Será que esse final, ele é um final que vai vir em futuros updates, como a gente sabe? Tiveram continuações de quests que não tinham sido terminadas, como o do Diálos, da Nefeli. Adicionaram o Jarzinho, que é o NPC novo. Que, né, não tinha saído do lançamento do jogo. E eles lançaram num futuro update. Claro que aquilo pareceu muito quest que eles não conseguiram terminar a tempo. E lançaram como update gratuito. Mas, será que tinha mais quests planejadas, que eles não terminaram? E eles querem terminar essas quests pra ir lançando como update gratuito no jogo? Né? Essa é a minha maior questão. E a gente só vai descobrir isso daqui a pouco. Né? Quando tiver um próximo update grande do jogo. Ou se isso vai vir da DLC. Né? Essa era a grande questão. E isso aqui mostra que, talvez, possa ter chances de que venha mais updates aí. Que vão implementar mais conteúdo, mais quests pro jogo. Eu acho isso maravilhoso, né? Se vier de graça é absurdo. Tá? Porém, né? A gente precisa falar do outro lado. Que, simplesmente, isso pode não passar de um conteúdo cortado do jogo. Sabe por quê? O que acontece? Eu não sei se vocês sabem ali do Dark Souls 1, por exemplo. Você tinha o Oscar of Astora. Que é um NPC que te dava o Extras Flesh no começo do jogo. E existe uma toda quest dele que ia do começo e, basicamente, até o fim do jogo. Ele meio que interferia ali em Dark Souls 1. E essa quest foi excluída. E eles nunca trouxeram de volta pro jogo. Então, era uma quest que muitos modders trouxeram. Refizeram algumas coisas pra colocar dentro do jogo. Porque, no original, não tinha. Então, era uma quest que o pessoal sabe que tava inacabada. Mas que o jogo não lançou. E nem por isso ele veio depois em conteúdo. Nem no remaster, nem nada no Dark Souls. Outra coisa são os chefes que a gente tinha no Dark Souls 1, por exemplo. Que eram chefes totalmente feitos ali no molde 3D todo. E que estavam dentro do arquivo do jogo e não foi usado. Então, isso pode ser mais um desses aqui. Pode ser mais um desses conteúdos cortados do jogo. Que simplesmente eles não quiseram colocar no jogo. Isso aqui vai ficar só em vídeo. Nunca vai aparecer dentro do jogo. Isso é bem normal. Isso acontece com o desenvolvimento de vários jogos. E Dark Souls não é diferente. Vários jogos sofrem data mining. E a galera descobre segredos atrás do jogo fazendo isso. Mas isso não quer dizer que isso vai ser... Vai voltar pro jogo de forma de update nem nada do tipo. E o Elder Ring pode ser a mesmíssima coisa que tá acontecendo aqui. Não vai ter update nem nada do tipo. Tá bom? Então, mais ou menos é isso daí, cara. A gente tem esse final. O curioso é que o Elder Ring fez isso, coisa que os outros Souls não fizeram. O Elder Ring trouxe mais quests por meio de updates. Que seriam quests consideradas excluídas. Porque provavelmente já tava dentro do jogo. Só não deu tempo da galera descobrir. Porque foi bem no lançamento do jogo ainda. E agora que a galera tá começando a fazer o data mining mais pesado. Então, embora o Elder Ring tenha o histórico, a gente fica assim. Por um lado, realmente. Eles têm o histórico de postar... De ter feito aí uma atualização trazendo quests que não estavam... Que estavam no jogo, mas não estavam ativas. Tem a quest do Patches que, obviamente, não está terminada. Que a gente falou no vídeo de hoje. De ontem. Não sei quando esse vídeo vai estar saindo. É um dos últimos vídeos aqui do canal. A gente falou da quest do Patches, por exemplo. Que não estava terminada. E agora veio essa cutscene aí com o final. Com dublagem, com tudo. Então, a gente realmente não sabe o que pensar, né? Infelizmente, a gente vai ter que esperar pra ver. Não há uma previsão se isso é só cortado. Se isso aí vai vir aí por forma de update. Eu torço muito pra que venha em forma de update. Eu comentei lá no tweetão. Inclusive, segue a gente aí na descrição. Eu falei assim. Pô, cara. Ia ser muito legal e genial se a FromSoft. A cada mês lançasse uma coisinha nova. Nem que fosse uma arma nova. Uma armadurinha nova. Que isso ia manter o jogo muito em alta. Para os caras. E seria algo muito bom. Mano, trazendo de graça. Mesmo que fosse um conteúdo muito básico. Eu acho que a galera fica feliz. Porque é 0800, cara. Ela vem de graça. Vai implementar um pouco mais no jogo. Vai adicionar mais algumas coisas. É legal também elas mantendo constantes atualizações. Fazendo metas para o jogo. Algo que os Souls não tinham muito isso. Eles iam, balanceavam. E depois o jogo ficava esquecido em questão de update. Eu não sei se o Outer Ring vai ser assim. Porque o Outer Ring é muito grande. Então pode ser que tenha mais updates que o comum. Mas seria muito interessante ver a From Software trabalhando em updates constantes. Vindo aí para o Outer Ring. Seria incrível. Enfim. Já falei demais. Esse aqui é o vídeo. Deixa aqui na opinião o que vocês acham. Se isso aqui vai vir. Se isso aqui é apenas o conteúdo cortado mesmo do jogo. É isso. Um grande beijo. Um abraço. Um beijo no popô. E tchau. Tchau.